De Fernando Assis Pacheco, Memórias de um craque. No dia 9 de fevereiro de 1940 e Carqueja, estando o craque a imaginar a melhor forma de dizer em casa que as biqueiras dos calcantes tinham aberto aquelas horrendas bocas sem se saber como, sozinhas e tudo, veio o Nuno Macaca anunciar a nova mais nova de quantas podiam ser novidade no ano. Há matraquilhos no café! Matraquilhos conheciam-os a gente de outiva apenas, por indiscrição de um moirante que os havia experimentado em um local inacessível a menores de 10 primaveras. Deve ter entrado com cunha, ou então não lhe ligaram peva. Agora no café, há a mão de semear, a dois passos, quem susteria o fervor de vê-los e tocar-lhes, nem que fosse só durante 10 tostões. Vamos a isto. Subitamente fomos, uns 9 ou 10, todos de cambulhada ou afegantes. Oh, sou Matias, é um instantinho, propus à porta. A gente não joga, queremos é topar. Alvarado, Matias, deferidíssimo e nós pela escada de caracol abaixo. Por sorte, um dos dois bilhares estava às moscas. 10 tostões? Perguntei-lhe. Ninguém tinha. Ou melhor, o miúdo, o Dominguinhos, tinha uma chapa do Dom Carlos substraída à coleção do irmão mais velho. Dá cá o bigode, intimei. O Dominguinhos vasculhou nos bolsos e lá afilou a chapa. Metia sem perder um segundo na ranhura competente. Servia. 12 bols novinhas, muito branquinhas, muito redondinhas, aquietaram-se na janela. Escolhemos equipas. Primeiras A, primeiras B, reservas e juniores. E aí estava quem era bom. Quem ia matraquilhar febrilmente até vir o show Matias. Se acaso viesse. E acaso não veio. A minha equipa, formada pelo craque e pelo inseparável Luís Marques, ganhou aquilo em prise. 8 a 4, 9 a 3, 10 a 2, duas vezes 12 a 0. O Luís Marques cedo demonstrou a sua relativa maestria na arte de espadeirar à defesa. Bola que ele apanhasse das jeitosas, com o avançado contrário distraído, era limpinho. Pelo meu lado, e depois de alguns falhantes que me apressei a explicar ao neófito Dominguinhos, é das bolas, têm a madeira nova demais. Engatei cada jogada que os outros se mordiam de labial em inveja. Devo relatar-se entre parênteses o seguinte. Como só tínhamos uma chapa do D. Carlos, e como ela só entrava uma vez para o estômago insaciável do bolhar, colocámos lenços de açoar nas balizas. E era aí que as bolas se ceminhavam sem vontade nenhuma de fugir. Por isso, o último jogo, em que dávamos a desforga ao Marinho Sacadura e ao Nuno Macaca, prolongou-se até aos 20.19. E mais duraria se eu, vendo o Luís Marques finalmente com as manápulas cansadas, a abrir a buraca e a fiar um disparate, não ordenasse o termo da partida para o gol número 20, que o próprio craque marcou, precedido de estonteante finta com o cinto do meio. É claro que o Sr. Matias, comerciante dos comerciantes, não se deixaria comover com a nossa pequena infância. No dia seguinte, estava o Luís Marques a espreitar da porta e lança-lhe o proprietário da locanda. Qualquer, então, moedas antigas, hein? Voltem cá, voltem, que eu arranjo-lhes uma estrangeirinha. Para voltarmos, foi preciso colecionar, nas respectivas mansões paternas, meia dúzia de dez questões legítimos. De outro modo, o Sr. Matias correr-nos e a rua fora aos gritos, especialidade em que não era, por sinal, nada peco. Ah, aqueles dias de Fevereiro, aqueles dias de Março e Abril e Maio e Junho e Julho, com os calos afeitos ao jogo, o cérebro a funcionar na perfeição, tipo computador americano. Certa quarta-feira, desavim com o Luís Marques e contratei para as minhas cores o Nuno Macaca, que era um refinado batuteiro, mas ninguém dava fé e, além disso, nunca pedia para jogar uma bolita ao ataque. Se o fizesse, ora essa, casqueirava-o logo. O Sr. Matias é que desconfiou, mesmo assim, de qualquer anomalia nos seus matraquinhos. Leio, no caderno de capa cinzenta, esta anotação da época. O Matias tira-nos os lenços quando entramos no café. Da próxima vez, levar boina.